Dizem que a vida começa aos 40. Será? Nossa convidada de hoje buscou o seu primeiro curso superior de relações públicas aos 38 anos, se desafiando e conciliando trabalho, filhos e família. A partir dali, se formou também em publicidade e propaganda, e depois administração. Seguiu para uma pós-graduação e não parou mais. Enfrentou insegurança nos seus projetos, mas o medo foi sucumbido pela coragem e apoio de muitas pessoas à sua volta. Estudou, ensinou, trabalhou 30 anos numa multinacional em Tubarão, escreveu crônicas, se tornou palestrante requisitada na área comportamental. Em 2019, lançou seu primeiro livro infantil. Em menos de 3 anos, já está publicando seu quarto livro. Eu converso hoje com Ed Lazin. O Mulher em Foco está começando. Quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém. Um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte. Terei gente boa ao lado. Saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. Este é um fragmento do poema Quando Chegar, da escritora gaúcha Marta Medeiros. Talvez ajude a responder se a vida começa mesmo aos 40. A verdade é que a vida começa e recomeça sempre. Em cada fase da vida, basta darmos oportunidade. Seja bem-vinda, Edila. Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que bom! E na sua opinião, a vida começa aos 40? Talvez para algumas pessoas. Mas no meu caso, a vida começou assim... Eu posso dizer que a minha vida começou, num primeiro momento, aos 13. Então, eu tive várias fases. Dos 13 aos 15, foi uma fase. Aos 15, eu iniciei uma fase muito importante na minha vida. Quando comecei a trabalhar num banco. Aos 22, essa minha vida mudou completamente. Quando eu comecei a trabalhar numa multinacional de geração de energia. E no mesmo ano, meu casamento. Depois, a minha vida mudou demais com a maternidade. E aí, eu posso te dizer que, depois da maternidade, então, eu comecei a buscar uma Edila completamente diferente daquela Edila que ficou para trás. Eu tive momentos, reveses grandes na minha vida. Que me fizeram crescer muito. Então, aos 40, eu já estava, assim, um tanto quanto calejada. E exatamente neste momento, nos 40 anos, eu comecei uma grande fase na minha vida. Que foi voltar a estudar. E aí, por diante, muitos acontecimentos incríveis aconteceram. Como, inclusive, o que está acontecendo agora, aos 58. Então, a minha vida vem de um movimento muito grande, desde os 13 anos de idade. Edila, você trabalhou 30 anos nessa multinacional. Qual era a sua função? Eu comecei, inicialmente, como apontadora. Era uma empresa que tinha 6.500 trabalhadores na construção de uma usina termoelétrica. Mas, imediatamente, com três meses, já não me senti mais dentro daquele lugar. Fui buscar um espaço. Consegui uma vaga como secretária do gerente, do nosso engenheiro-chefe da usina. E, a partir dali, não parei mais. Como secretária, depois acabei me tornando compradora. Depois, administradora de uma usina. Até que, pelo meu perfil, me convidaram para trabalhar na área da gestão de pessoas no Recursos Humanos. E, ali, eu acredito que uma boa história da minha vida e um grande aprendizado que hoje eu levo para as minhas palestras aconteceram exatamente dentro desses 18 anos que eu trabalhei na gestão de pessoas. palestras, você também, dentro do seu trabalho, você dava palestras também? Ali começou esse trabalho novo, essa intimidade com a relação com o público? Na verdade, a minha palestra nasceu de um problema que foi ocasionado dentro do grupo de estagiários, da qual eu era coordenadora, e a gente tinha uma decisão de demitir os 13 estagiários, ou o que a gente poderia fazer para consertar aquela situação. E, aí, eu me propus, eu coloquei para a empresa, que se eles me permitissem trabalhar três dias a parte comportamental, quem sabe a gente poderia reverter essa situação. E foi o que aconteceu. Naqueles três dias fizemos uma imersão e, ali, eu descobri que, muitas vezes, o jovem, quando ele chega no mercado de trabalho, ele comete alguns erros, ele comete alguns desatinos por falta de alguma orientação. E foi onde eu comecei a trabalhar com as palestras na área comportamental, dentro da empresa. Isso mostra que a vida sempre dá mais alguma chance, né? E deu mais uma chance para você também. Aos 38 anos, você resolveu fazer o primeiro curso superior. O que deu estalo ali? Por quê? Porque, quando eu conheci o meu segundo marido, ele me perguntou qual era a minha graduação quando a gente saiu para conversar, para namorar, vamos dizer assim. E eu vinha de um processo de autossabotagem de, pode acreditar, de 20 anos. Então, quando ele me conheceu e soube toda a minha história, ele, na hora, imediatamente, ele disse que ninguém era culpado do meu infortúnio, que eu era a única culpada. E, a partir daquilo ali, ele se colocou à disposição, caso a gente viesse a namorar, para me ajudar a resgatar isso que eu havia perdido. Então, um ano depois, nós casamos. E aí, ele, de uma maneira, assim, muito generosa e estratégica, ele começou a cuidar dos meus filhos para que eu começasse a estudar. Então, aos 38 anos, eu fiz o meu primeiro curso de relações públicas, né? Que era um curso de extensão, que era ligado com o que eu fazia na empresa, que era exatamente ser coordenadora do programa de visitas. E, depois desse curso, então, ele disse, se tu quiseres fazer uma graduação, eu assumo a casa, viro dolar e você, então, vai estudar. E aí, aos 40 anos, eu ingressei no curso de publicidade e propaganda, fazendo todo esse trajeto aí, né? Que ficou muito marcado na minha vida, principalmente porque a gente acabou trocando os papéis aqui em casa, né? Muitas pessoas, inclusive, olharam de uma forma muito estranha na época, era uma coisa, assim, muito inovadora, ele deixar tudo para assumir a casa para que eu pudesse estudar. Que bom! E gostou tanto que fez o terceiro curso, né? Fiz. Depois, eu senti falta no curso que eu havia deixado aos 18 anos, que era o curso de administração de empresas. E daí, eu fiz o curso de administração de empresas e, logo em seguida, também engatei uma pós-graduação na área de gestão empresarial e recursos humanos. Que maravilha! Edla, você sentiu dificuldade quando começou a escrever os textos, seja o TCC, seja algum trabalho da universidade, né? Como foi? Como foi superar isso? Teve alguém para te auxiliar ali? Eu fiz três TCCs, mas o meu primeiro quase me levou para o hospital, primeiro por conta daquele processo que eu ainda estava, assim, conseguindo superar, né? Mas também tinha a procrastinação, que a autossabotagem te leva à procrastinação. E eu passei muito mal, mas eu tinha uma dependência muito grande. Tudo que eu escrevia, eu tinha que ter o aval do meu marido e do meu filho, mas principalmente do meu marido, que eu considero uma pessoa extremamente inteligente. Então, assim, eu queria... Eu sempre fiz tudo na minha vida muito bem feito. Então, a escrita também, eu queria que ela fosse bem feita. E por isso que tinha que sempre passar pelo critério dele, para que eu pudesse ter uma nota boa, eu tinha que ter a certeza de que eu estava escrevendo bem. Mas a escrita sempre foi, assim, um gosto, mas eu sempre tive muito medo. A minha autoestima neste particular era muito baixa, porque eu achava que eu escrevia mal. Então, por achar que escrevia mal, eu sempre ia em busca de ajuda do Alexandre. E depois disso, começou a acreditar cada vez mais em ti, o momento de superação. E o mundo novo se abriu. Exatamente. O mundo novo se abriu, porque no Facebook eu comecei a fazer algumas postagens, falar dessa questão do dia a dia, dos comportamentos. Só que chegou um tempo que eu achei que aquilo estava muito chato e parei. E quando eu parei, algumas pessoas começaram, ai, Ed, ela volta, é muito legal o que tu escreves, a gente se identifica muito, ai, eu estou sentindo saudade, estou sentindo falta. E então, eu resolvi voltar com uma cara mais nova, assim, uma cara de crônica. Foi aonde uma colega chamada Ivana Souza me convidou para ser cronista do site que ela tem aqui em Tubarão, que é o Clique RH. E eu fiquei muito assustada no dia que ela me convidou, porque eu disse, não, eu não tenho capacidade para escrever uma crônica para ir para um portal. Ela disse, Ed, ela tem, porque todo mundo gosta das tuas postagens no Face, a gente vê o número de compartilhamento, e principalmente de comentários, as pessoas se identificam contigo. Então, por favor. E aí, o meu primeiro passo para essa independência começou aí. Eu escrevi as crônicas e agora já passava para o meu filho, porque o meu marido já tinha dito que não ia mais me ajudar. E o Caio, então, ele foi, me ajudou na primeira, na segunda, na terceira, e daí chegou uma hora que ele disse, olha, mamãe, cada um tem que ser independente, eu tenho meus compromissos, tu tens os teus, então, assim, ó, está muito bem, tem que ter mais, acreditar mais em ti, então, te joga. E foi aonde, então, de fato, eu me joguei. O Edla, quando você escrevia as crônicas e as pessoas davam o retorno, esse retorno era sempre positivo ou vinham algumas críticas que, na verdade, te desequilibravam? Não, na verdade, assim, críticas nunca, mas, assim, o que me desequilibrava era emocionalmente, porque muitas vezes a pessoa não colocava no Facebook, mas me mandava no direct muitas situações que elas estavam passando, principalmente as mulheres, e aí buscavam um conforto, buscavam um consolo ou buscavam até um conselho, porque as minhas, os meus relatos, as minhas crônicas, sempre foram crônicas e relatos, e as pessoas se identificavam com o que eu escrevia e buscavam, então, assim, o que eu achava, como é que ela poderia resolver essa situação, a questão dos filhos, a questão dos limites, a questão, assim, dos relacionamentos, relacionamentos abusivos. Então, isso, muitas vezes, me tirava do controle, porque eu não me sentia forte o suficiente, não era uma psicóloga, eu simplesmente estava colocando ali os meus sentimentos e as pessoas, elas tinham essa empatia muito grande com os meus textos, e aí eles foram crescendo, foram ganhando mais forças, tanto para quem lia, quanto para quem escrevia, no meu caso. Com certeza as pessoas gostavam de ler e receber esse conselho, e você teria que acreditar, tem que acreditar, nessa força, no poder da palavra, e hoje em dia, ainda mais com tanta facilidade que as pessoas têm de se comunicar e de levar alguma mensagem para alguém. No próximo bloco, vamos continuar conversando. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a palestrante e escritora Edla Zin. Falamos no primeiro bloco um pouco da vida, da carreira, mas ela decidiu, há pouco tempo, lançar o primeiro livro. Ô Edla, o primeiro livro foi lançado antes da pandemia, mas por um acaso era uma ideia antiga que você já tinha na cabeça? Não, na verdade, esse meu primeiro livro, A Casa de Lata Quadrada, ele foi, eu digo que ele me encontrou, eu não fui à procura dele, porque no dia 20 de dezembro de 2018, alguém ligou para a minha casa perguntando se era da casa da escritora Edla Zin, e eu desliguei o telefone achando que era engano. A pessoa ligou 20 minutos depois, me perguntando se eu havia escrito um texto chamado A Casa de Lata Quadrada. E eu fiquei impressionada, porque eu tinha pedido para uma amiga verificar se aquele texto era uma crônica, um conto, uma história, uma fábula, porque eu não sabia. Tinha escrito e não sabia o que era. E essa pessoa, então, que era de uma editora, me ligou perguntando se eu queria vender a minha história. Eu tinha 10 dias para assinar o contrato, e então, nesses 10 dias, eu fui buscar com a Iris Tanaka, que é a ilustradora do meu livro, e que era uma grande amiga minha, o que ela achava, o que eu deveria fazer. Então, ela disse que eu tinha duas escolhas, ou venderia a minha história, ou lançaria o meu livro. Como eu tinha saído de uma empresa aos 50 anos para trabalhar como palestrante, acreditando que a grande virada da minha vida se daria naquele momento, eu achei que lançar um livro era ainda muito mais inusitado e impressionante do que me tornar palestrante, que eu já tinha esse longo caminho de 20 anos dentro da empresa que eu trabalhava. E assim, me debrucei, e durante 11 meses nós ficamos trabalhando, e no dia do meu aniversário de 56 anos, eu lancei a Casa de Lata Quadrada, aqui no sul de Santa Catarina, na cidade de Tubarão, um pano de fundo que, na verdade, acontece e se dá na Serra Catarinense, na cidade de Urubici, e o pano de fundo é um diálogo entre pai, mãe e filha sobre pré-julgamento, sobre fazer uma discriminação antecipada de algo que a gente pode achar que é feio ou que não é legal. Então, todo esse diálogo, eu conversei com a minha filha, principalmente por ela ser deficiente, e a gente combater isso todos os dias na nossa casa, desde que os dois nasceram. Mas, mesmo assim, a gente se policiando, muitas vezes a gente acaba cometendo esses pré-julgamentos. Isso porque era uma história verídica, porque aconteceu, não dando spoiler, mas era uma história verídica. Era uma casa realmente de lata quadrada que a família adquiriu e queria mostrar para os filhos, mas os filhos, antes de conhecer a casa, tinham realmente um pré-julgamento com relação ao imóvel. E, quando foram, a coisa começa a mudar de figura. É isso mesmo, autora? É isso mesmo, porque, chegando lá, a gente se deparou com uma casa de lata quadrada dentro de uma floresta de chaxins, ao lado da Cachoeira Vel de Noivas, no Morro da Igreja, em Urubici, e voltamos de lá encantados. À noite, eu escrevi o relato, que me emocionou tanto, e acabou se tornando, então, meu primeiro livro infantil. E, Edla, não parou por ali, também baseado em fatos reais, ela escreveu o segundo livro, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco Mil, Cadê Cadu? É esse aí, ó! Isso aconteceu que as amigas estavam na casa dela, e uma das crianças, que era a filha e o filho de uma colega, estavam brincando de esconde-esconde. Me corrija se eu estiver errada. Conta um pouquinho dessa história. É, eu estava descascando as batatas para o nosso churrasco de confraternização das minhas amigas da faculdade, que ganharam o apelido de Ediletes, porque todo mundo dizia que o que eu fazia, elas faziam, e acabaram ganhando esse apelido. Só que o apelido não ficou só na sala de aula. Esse almoço de domingo tinha acontecido 14 anos depois do nosso encontro na faculdade, e foi a primeira vez que nos encontramos cada uma com seu filho, e aquilo me emocionou muito. Então, eu vi aquela brincadeira, saí lá na rua para ver que bagunça era aquela, afinal de contas, estavam todos na maior gritaria, e descobri que era uma brincadeira de esconde-esconde, e aí pedi para poder me esconder e as crianças acharem a maior graça, dizendo que a velhinha, a vovó, também ia brincar. E aquilo também me emocionou demais. À noite, quando elas foram embora, final da tarde, à noite eu escrevi o relato do que significou ter as minhas amigas, que eu conheci com 17, 18, 19 e 21, voltando na minha casa, trazendo seus filhos, e praticamente como se fossem meus netos emprestados. Então, 1, 2, 3, 4, 5 mil, cadê, cadu, é sim, a materialização é colocado num livro, o meu amor pelas minhas colegas da faculdade. E o terceiro livro é um amor à sua cidade. Terceiro livro, Sua Majestade, Dona Locomotiva. Mas para isso, nós vamos chamar uma matéria. Vamos lá? O som alto do sino nos dá boas-vindas. Estamos em um dos mais representativos acervos ferroviários da América Latina, e ele fica na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. No local, 24 locomotivas a vapor, com datas que vão desde 1900. 80% delas rodaram nos trilhos da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, que foi construída por ingleses no sul catarinense, entre os anos de 1880 e 1884, para transportar carvão mineral. Até hoje, a estrada de ferro permanece ativa. São 164 quilômetros de malha ferroviária. Ele preserva essa memória, essa história, das atividades ferroviárias, do desenvolvimento dos municípios a partir das linhas férreas, da imigração europeia, a partir de 1870, aqui na região, de todo o trabalho feito com a produção do carvão, desde a extração do carvão na mina, até o embarque, quando era feito o embarque para a CSN, nos portos de Imbituba, e hoje, na termoelétrica Jorge Lacerda, para a produção de energia elétrica, e também dos seus trabalhadores. Porque a gente não pode esquecer que a ferrovia não é feita apenas de máquinas, ela é, sobretudo, feita de pessoas. Então, é essa memória que a gente conta. O Museu Ferroviário de Tubarão foi criado em 1997 por iniciativa do médico José Varmut Teixeira. Ele foi médico do trabalho da Rede Ferroviária Federal por 15 anos. E no meio desse percurso, a ferrovia trocou a tração, como a gente chama, a tração dos trens, trocou as locomotivas a vapor por locomotivas diesel elétrica. Então, sobraram muitas locomotivas a vapor que tinha aqui, e eu, então, negociei com a direção da Tereza Cristina a criação de um museu. Desde então, o museu funciona na antiga subestação de tratamento de dormentes da Ferrovia Tereza Cristina. Seu José conta que o amor pelos trens vem da infância. Eu sou carioca, né? Na infância, eu morava numa estação do Rio de Janeiro, né? E eu, todos os dias, pegava o trem puxado ainda por locomotivas a vapor. eu ia estudar em Campo Grande, que é outra, é uma estação vizinha, no Colégio Belisário dos Santos. E aí, então, começou ali o amor pelo trem, pela locomotiva a vapor e pelo trem como um todo. Aí, depois, eu vim trabalhar aqui em Tubarão e encontrei aqui, tive o prazer de reencontrar aqui locomotivas a vapor, algumas que eu conheci no Rio de Janeiro e que vieram parar aqui, né? O Everaldo também é apaixonado por trens. Ele é de Tubarão, cresceu às margens da ferrovia, tem familiares ferroviários e é mecânico de locomotivas a vapor. Trabalhou 25 anos na Tereza Cristina e hoje é o presidente do Museu Ferroviário de Tubarão. Em 97, quando houve a privatização da rede ferroviária, aí, com o apoio do Dr. José Barmut, a gente criou a sociedade do Amigo da Locomotiva a Vapor. E a gente, dessa data em diante, a gente passou a preservar o patrimônio ferroviário que sobrou da antiga rede ferroviária. Do ladinho do espaço que abriga as locomotivas, passa a linha do trem. E é daqui que sai a Maria Fumaça que realiza os passeios turísticos que o museu promove. Uma viagem cheia de boas surpresas, dentro e fora dos vagões. Muitas pessoas que vêm viajar com nós foram pessoas que já utilizaram o transporte ferroviário, que hoje já se extinguiu há muitos anos no Brasil. Então, esse passeio, quando eles se deparam com a nossa locomotiva a vapor, que ela fica muito bonita, é uma coisa diferente. E através das nossas paisagens, do nosso litoral, dos nossos campos, dentro do trem também nós temos atividades, temos música, temos serviço de bordo, temos as nossas ferromoças, que também fazem entretenimento com nossos passageiros. Então, eles saem bem daqui com a satisfação de ter realizado um turismo de excelência. As datas das viagens são divulgadas nas redes sociais do museu. A quantidade de visitantes individuais e de grupos do Brasil e do exterior é muito grande. É muito grande e isso dá uma importância também muito grande ao nosso museu e ao nosso trem de turismo. É um tesouro que nós temos aqui. Edla, Museu Ferroviário de Tubarão, um lugar realmente lindo, que traz também memórias afetivas na tua vida? Sim, na verdade, começa, na minha infância, eu morava ao lado da estrada do trilho. Então, quando a locomotiva apitava, nós todos parávamos o que estávamos fazendo para ficar enfileirados esperando, então, aquele comboio, passar toda a locomotiva, os seus vagões e aí, quando terminava, nós voltávamos para fazer o que estávamos fazendo. E aquilo foi assim, durante a minha infância toda. Depois eu cresci, fui trabalhar no complexo termoelétrico Jorge Lacerda, o trem chegando duas, três vezes por dia para trazer o combustível da nossa usina. Então, assim, a minha afetividade com o trem, ela é muito forte, tanto é que o Caio e a Marina nasceram, logo em seguida eu fui fazer já um passeio ferroviário, que naquela época estava começando, e eu senti uma necessidade muito grande ao escrever esse livro. Primeiro é fazer um reconhecimento, um agradecimento a todos os empregados que trabalham em estrada de ferro, a todos os ferroviários pela luta árdua que é trabalhar muitas vezes num vagão ou carregando ou descarregando, enfim. E o crescimento da nossa região, da nossa região sul de Santa Catarina, das regiões da Amurel e da ANREC, ele se dá muito por conta exatamente da economia oriunda da extração do carvão e trazidos aqui para Capivari de Baixo. Então, o agradecimento se fazia necessário, mostrar para as crianças essa história da estrada de ferro Dona Tereza Cristina que desde 1884 havia sido implantada e que não tinha nenhuma literatura para as crianças, mas eu acredito que o que me motivou de fato foi perceber que aqui em Santa Catarina nós temos o maior museu da América Latina em números de locomotiva a vapor e que, infelizmente, nem as pessoas da nossa região conhecem. Então, era a hora de a gente mostrar para a criança que existe aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, um acervo riquíssimo e que eles pudessem, então, ficar sabendo disso e convidar os seus pais para fazer o passeio ferroviário e também conhecer o Museu Ferroviário aqui da cidade de Tubarão. E tratando de memória também cultural, além da afetiva, está saindo do forno, saiu do forno, já está aí o quarto livro? O quarto livro está aqui, aliás, eu só tenho mais três deles, de todos que a gente foram mil exemplares agora no mês de agosto e, felizmente, a Anitta Garibaldi, ela me mostrou que ela é uma mulher revolucionária mesmo 200 anos depois do seu nascimento. Eu não imaginava porque eu saí do trem, eu saí de dentro da locomotiva, entrei num barco e esse barco com a Anitta e o Giuseppe, simplesmente, eles balançaram a minha vida de uma tal forma que eu nem pude acreditar. Etla, esse livro é para criança? O livro de Anitta, ele, na verdade, ele foi escrito porque eu conheci uma criança em Palermo, na Itália, que se chamava Anitta, que tinha um amor, um apreço tão grande pela história da nossa catarinense que eu voltei de lá um pouco envergonhada, mesmo sendo catarinense, morando perto da cidade de Laguna, eu não tinha a metade do amor daquela criança e do conhecimento. Então, vim estudar a história de Anitta nos últimos dois anos e acredito que esse livro, ele tanto é para o público juvenil, uma criança de 10 anos, 8 anos, que já tem uma boa leitura, até o adulto que achava que conhecia a história de Anitta Garibaldi, mas que depois de ler vai descobrir, assim como eu, que a gente não conhecia de fato a história extraordinária, a história, a saga desta mulher que deveria ser muito mais divulgada, principalmente e especialmente entre as nossas crianças. É impressionante como as pessoas sempre podem aprender com outras, e até receber uma mensagem, uma lição de vida de uma criança com tão pouca experiência de vida. Isso já aconteceu na tua vida, como essa experiência, e também numa outra situação, quando te convidaram realmente para continuar sendo escritora e você encontrou uma criança que já tinha lançado um livro e você falou bom, eu também posso. O importante na vida é sempre acreditar que a gente pode fazer alguma coisa e pode virar uma página. Você concorda com isso? Completamente, porque depois que eu abri a página da literatura na minha vida, a minha cabeça ferve agora de ideias, eu tenho aí já planos futuros magníficos, então, eu acredito que aos 56, a minha vida literária começou e eu tenho impressão de que ela vai ser surpreendente, porque eu tenho recebido das crianças um feedback extremamente positivo dos pais, dos avós, dos professores, então, eu quero me dedicar muito, muito para que essa, essa, esse caminho seja percorrido com muita alegria e com muitas surpresas agradáveis. Edla, você se dedica a escrever e também em algumas atividades também como hobby, você costura, você cuida de plantas, tem mais algum sonho, alguma coisa a fazer, além de continuar escrevendo com essa vida cheia de novos projetos que você tem feito aí nesse período de pandemia? Então, eu já costurei, eu confeccionei muitos vasos de cimento por conta do meu amor à jardinagem, mas o meu projeto agora para 2022 é um dia por semana já está estabelecido, eu vou me dedicar ao artesanato, vou fazer guirlandas com produtos desidratados, colhidos ao longo das caminhadas que eu costumo fazer, porque depois que eu trabalhei no comitê de sustentabilidade da minha empresa, da TracteBioenergia que hoje é Engie, a minha vida mudou muito com relação a essa questão do descarte dessa questão do reaproveitamento, da reutilização. Então, em 2022, o meu plano é focar nesses materiais que eu posso trazer e ensinar as pessoas de que não é lixo, de que pode se tornar um luxo. Que recado você deixa, que mensagem você pode deixar para as pessoas que têm medo de enfrentar uma nova realidade, de se reinventar para uma nova profissão, assim como aconteceu contigo e você teve medo, mas fez. O importante é ter medo também, mas fazer, não deixar de ter a coragem de mudar alguma atitude. A maior lição de tudo na minha vida foram três grandes lições. A primeira, quando eu tive o maior infortúnio, que foi a minha separação de ficar com meus dois bebês. Eu queria sair do emprego para poder cuidar dos meus filhos e minha mãe sábia como foi e ela disse jamais. Primeiro, tu vai dar atenção ao teu trabalho para poder sustentar a tua família. Segundo lugar, foi um amigo meu, Cláudio Mineiro. Eu estava numa situação muito delicada, de depressão, de muita tristeza, e ele colocou um quadro diante da minha mesa que dizia assim, isto também passa. E eu nunca vou esquecer porque ele dizia, Edila, olhe todo dia isso aqui que tu vai passar, isso vai passar na tua vida. E também a terceira lição a que eu trago desde os 15 anos, quando uma pessoa escreveu, na época a gente fazia diário, no diário dos meus 15 anos eu entregava para as pessoas escreverem e um dos meus amigos ele escreveu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Então fé, acima de tudo, porque as coisas num dia elas podem não estar bem, mas no outro dia elas com certeza estarão muito melhor. Foi um prazer te conhecer, conhecer a tua história e eu agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço também, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.